Boa noite a todos, vamos começar mais uma live aqui no Instagram do A.C.Jajamado Vamos aguardar o convidado da noite Gil Baiano, multicampeão para onde passou Só aguardar ele entrar aqui que ele já está online também Para a gente começar nosso bate-papo dessa segunda Pronto, é Gil Baiano, sai aguardar E aí, boa noite Gil Baiano Salve, meu presidente Rogério Tudo bem, né? Vamos... Rapaz, graças a Deus Nosso bate-papo de hoje, né? Tirar algumas dúvidas aqui A galera que está entrando aí também, boa noite É um bate-papo formal, né? Faz umas perguntas Caso também quem queira Está assistindo nossa live, queira fazer também As perguntas, sinta à vontade E... Fala um pouco também, Gil, assim, um pouco da sua história Começa a se falar Para quem... Caso não lhe conheça Conhecer um pouco Ô, Gerson Tá me ouvindo direito? Tô, mas tá travando só um pouco a imagem Mas o áudio tá saindo normal É, a sua também tá travando A sua também tá travando Mas acho que dá pra continuar Repete o que você falou que eu não ouvi direito É, pra se apresentar um pouco Falar como começou no futebol Pra quem não conheça Começar a conhecer Gil Baiano Boa noite, né? Sou natural Boa noite a todos que estão na live aí Já te agradecer pelo convite Obrigado Então, pra quem não me conhece Gil Baiano, né? Muitos me conhecem como Neguinho de Iruçuca É... Comecei Com pais da região Me profissionalizei em 2006 E aí, segui carreira profissional Até o ano passado Sim Eu continuo sendo esse Neguinho de Iruçuca aí Até hoje Galera, você tá conseguindo ouvir a gente Normalmente aí? Dá um alô aí Eu tô te ouvindo Beleza, é bom, Angelo? Certo Eita, como repetir aí de novo Do começo Que travou um pouco aqui A galera não entendeu, não Pronto Meu nome é Gil Baiano, né? Sou natural de Iruçuca Comecei no Esporte Clube Poções Em 2005 pra 2006 Mas antes já tinha uma base sólida Vindo do campeonato municipais Saí do interno municipal O ano passado Tive a honra de voltar De voltar a jogar o campeonato amador Pela seleção de Itamaraju E no mais Eu acho que no decorrer do tempo aí A gente vai A gente vai falando pra galera aí Se tiver alguma pergunta Com certeza, né? O Iucin tava falando Qual foi um jogo inesquecível Assim em sua carreira Como amador e profissional? É, tem vários, né, Rogério? Agora O que me marcou mesmo Foi um amistoso Que fizemos, né? Em 2016 Eu tava pelo Esporte Clube Sergipe Em Aracaju E a gente fez um Amistoso contra a seleção Do Japão Então eu acho que Esse amistoso internacional Pra mim Foi um jogo assim Bastante que Inesquecível Pela Pela história, né? Pela história que Vinha o futebol japonês Pelo que a gente vivia Tava vivenciando Dentro do futebol Do Espírito Santo De Sergipe Então Eu digo que Acho que esse amistoso Foi o mais importante Pra mim Pronto, sumiu, né? Sempre tem um jogo marcante É, Iucin Tava falando aqui O povo tava perguntando Você acha que O futebol volta Esse ano ainda Pra ter a segunda divisão? Rapaz A gente A gente tem esperança Ainda mais a gente Mas é um pouco Complicado Porque a gente sabe Que não depende Só de dizer assim Tem que votar O futebol, né? A gente sabe Que tem várias normas Que a federação Tá exigindo E eu acredito Que muitos clubes Não tenham Financeiramente Essa condição Acredito que Vai ter que partir Muito do nosso governo Do estado Pra poder dar Uma colaboração Mas eu acho Um pouco Complicado Esse ano, né? Eu tô vendo alguns times Do Campeonato Baiano Já que se apresentaram Eu tive até o convite De um deles Mas Vamos aguardar Eu Eu não acredito muito Nessa volta Sinceramente Nos bastidores aí Eu não tô muito acreditando Nessa volta do futebol Esse ano, não É porque também O governador Prorrogou mais uns dias, né? Para a volta Adultar os treinos É, na verdade Ele tá fazendo o certo Ele não pode sempre Com certeza, né? Só chegar a voltar Sem ter É uma garantia Que todos vão ficar bem, né? É, porque Porque é muito fácil Porque é muito fácil A gente pensar Só na gente, né? Eu como atleta Não posso pensar Só em mim Nesse momento, né? É lógico que pra mim Eu tô desempregado Tem uns 3 ou 4 meses Sem trabalho Mas a gente vai Se reinventando aí Vai trabalhando De outras formas, né? Porque eu acho Que o mais importante Nesse momento É a vida do ser humano Então a gente tem Que se preocupar Muito nisso E eu acho Que o governador Do estado Todos estão fazendo Muito certamente E esperar mais um pouco Para ver se Os clubes conseguem Se organizar Com certeza Eu queria continuar Aqui nosso bate-papo Você tem alguma derrota Você ficou com aquele Puga atrás da orelha Pô, esse jogo Dava pra ter ganho Terminou perdendo A gente tem vários A gente tem vários jogos Que infelizmente Muita gente só quer contar A história positiva Mas tem muita coisa negativa Também Mais derrota Do que vitória Ainda mais a gente Que é volante Com certeza Talvez Tá vendo? Travou um pouco Mais do que a outra Tá vendo? Só que tá travando Um pouco A imagem Tá Deve ser a internet Da gente Então como eu tava falando Teve um jogo Em 2014 No Espírito Santo Que o árbitro Tinha dado pra nós Serra e Desportivo Como o último lance Do jogo Do jogo E a gente tomou um gol A gente tomou um gol No último lance Quando fizeram o gol Que botou no meio de campo Acabou a partida Então acho que naquele dia Foi um banho de água fria Pra todos Com certeza Que era o diretor Que era o diretor do futebol Junto com o Flávio Junto com toda a comissão E esse ano Eu tive sim O convite Do presidente Zé Kaká Que me chamou Antes dessa pandemia Pra poder conversar E eu também tenho sim Esse contato Com o pessoal Do Barcelona Com o Hélio Que eu tenho contato Com o pastor O próprio John Sul Que a gente se fala Diariamente Na possibilidade De estar trabalhando Junto esse ano Com certeza Até mesmo O pastor Aquele dia Na live Passada Que fizemos Ele elogiou muito O seu nome Falando Era um jogador Que ele gostaria De ter num grupo A gente fica feliz Né Rogério Porque Eu já sou um jogador Que tem uma certa idade Né Mas eu costumo Falar pros caras Que eu tô que nem fosse Em Porto Ano Mesmo nessa pandemia Eu não deixei de treinar Nem um dia Pra não perder a forma A gente fica feliz De ouvir do pastor isso E A gente só tem que agradecer A Deus Né Porque eu te falo direto Ser atleta É diferente De ser jogador De futebol Então eu Procuro no máximo Me espelhar No Zé Alberto Da vida Com os caras Que é atleta Pra poder A gente estar seguindo Os mesmos conselhos Dele Outra pergunta Explicando Que primeiro Vai voltar O futebol profissional Aos poucos E a gente espera Que tenha O Intermunicipal Porque É uma empresa Que dá emprego Pra muito Muito pai de família Então não é só Futebol Né velho A gente sabe Que tem muitos jogadores Que vivem de Intermunicipal Como eu defendi A seleção De Itamar O ano passado Então se tornou Uma empresa Intermunicipal Então eu espero Muito que tenha Independente De eu continuar No Amador Ou não Profissional Mas sem dúvida Esse ano Eu estou meio que Em dúvida Se haverá ou não Êngel Outra pergunta Aqui também É que todo mundo Fala Que Léo Aquil Os Itabuns De região É um celeiro De craques E muito Cobram Pra mim Mais oportunidades Para os jogadores Mas realmente Você acha Que todos os jogadores Que é Amador Tem chance De ser um bom profissional Porque sabe Futebol Amador É uma coisa Quando passa Pra profissional Realmente é outra Né Rapaz Eu tenho um pensamento Muito Muito assim Referente a isso aí Sabe por quê? Porque tem muitos jogadores Hoje Que tá lá escrito Jogador Amador Mas que ele Tem uma postura De profissional Bem mais Bem mais eficaz Do que muitos profissionais Que jogam no time profissional O cara Vai dar o próprio atleta Eu acho Que tem muitos jogadores Bonilhé Sim Itabuna Principalmente Também Mas eu acho Que tem que partir Do princípio Que você tem que ser profissional Jogando o Amador Você tem que ser profissional Jogando o profissional Independente de qualquer coisa Você tem que se cuidar Né Com certeza Eu mesmo conheço Vários jogadores Que preferem jogar O intermunicipal Do que o campeonato Baiano O pessoal fala O pessoal fala muito isso Rogério Eu não vejo por esse lado não Vou ser sincero Tem muitos jogadores Que é irresponsável E sabe Que se for no Amador Muita seleção Vai aceitar O que eles fazem Né Num profissional A história é outra Num profissional A história é outra Tem muitos jogadores Que não quer pagar Pra poder ver Tem jogador Que vai viver a vida toda Jogando um Amador De alto nível Mas não quer Passar uma experiência No profissional Por quê? Tem muitos Não vai se adequar Muitos não vão se agregar Às normas Do profissional Então eu acho Que tem muitos jogadores Se perdendo Mas principalmente Nesse pensamento De achar que Ah, eu só quero jogar Amador Porque o Amador Paga mais Não tem nada a ver isso aí Eu acho que O atleta Ele teria que se dar A oportunidade De viver as duas coisas Pra poder ver direitinho Onde é que ele se enquadra melhor Com certeza Que nem Muitos falam Ah Não tem chance De ir profissional Que nem eu conheço E muitos Quando tem chance Querem continuar Fazendo a mesma coisa Do Amador Sendo que O profissional Ele vai ter responsabilidade Muitos não querem Na verdade Não é só saber Jogar futebol Aí você pode pegar Eu tenho alguns exemplos De uns colegas meus Até falei pra um Essa semana O cara fica falando Porque tem muitos jogadores Um profissional aí Que é ruim Eu falei Irmão Às vezes o cara Contrata O atleta E não o jogador Tem jogador Que tecnicamente É bem abaixo Mas quando você vai ver O cara tem importância Filha da puta O cara é líder O cara trabalha Mais do que os outros O cara não anda Postando foto de bebida Não anda em putaria E a maior parte Desses jogadores Não são todos A maior parte Desses jogadores aí O que é que eles fazem? Você abre uma rede social Que é um negócio vasta hoje É só festa Badalação É um copo de uísque na mão É uma bolerada do nada É cervejada Churrascada Então Você pode ter certeza Que a oportunidade Pra jogador assim Hoje A gente que o futebol evoluiu Tá mais complicado É porque na realidade Também Tipo assim Um campeonato intermunicipal Praticamente é quase Um profissional Porque tem seleções Realmente que investem O mesmo tanto De time profissional Ou até mais Que nem que tem Uma boa estrutura Sem dúvida A gente tem Exemplo de Itamaraju Porto Seguro Tapetinga Cachoeiro Santamaro Várias seleções Agora como eu te falei Depende qual perfil Que você quer Pra sua vida Você pode ser Um baita De um jogador amador Jogando amador Você com a postura De um profissional Eu acho que A postura Quem diz Quem você é Se você se cuidar Direitinho Você pode jogar Profissional amador Joga um ano Amador Pode voltar Profissional Faz a versão De volta E você tem Que manter Sempre a mesma Importância Com certeza Júbal Outra pergunta Que muitos Estão fazendo Aqui Que você Já Pensou Quando Encerrar a carreira De Jogador Partir Para a parte Técnica Como ser técnico Ou Almecerador técnico De alguma Eu particularmente Eu gosto muito De um De um profissional Chamado diretor De esporte Só que Eu me enquadro No diretor De esporte De campo Eu me enquadro No diretor De esporte De escritório Entendeu Por isso que está A evolução do futebol Eu não tenho muito Pensamento em ser Treinador Reparador físico Não Apesar de que Eu sou apaixonado Pela parte física Mas aí já vem A faculdade Tudo isso É que é tempo Eu acho Que na minha opinião Eu penso muito Em ser um diretor De campo Diretor de futebol Entendeu O elo Entre jogador E diretoria Um cara que trabalha Nos bastidores Mas treinador Eu acredito que Não está nos meus planos Não E você tem algum ídolo Assim no futebol? Rapaz Eu tenho Vou te falar Eu tenho pessoas Que eu me espelhei Vendo jogar Tem pessoas Que eu me espelhei Convivendo Um deles está Na live aí É João Almeida Que é de Itajuipe Ju É um cara Que eu sou Fanzão Chama-se Tuco Magalhães É um volante Da minha cidade Que hoje mora Em Tuberá Para mim foi um cara Que me agregou muito Na minha época Quando eu era jovem Porque eu fui vendo Ele jogar o amador Que ele jogava Em alto nível Ele é volante Também É uma função minha E eu tive um espelho Grande dentro de casa Então eu cresci Me criei vendo Esse cara jogar Um exemplo Um capitão Eu boto o Ju Também aí É de Itajuipe Mas era um cara Exemplado dentro de campo Como pessoa também Então eu sou De uma escola Antiga Que procura Botar o respeito A ser de tudo Entendeu? Então esses caras Para mim são referência O que você tem de falar Um técnico Eu sei que você sempre Trabalha junto Que é Beto Oliveira O que você tem de falar A ele como profissional E como pessoal A pessoa Olha Eu hoje Eu vou ser sincero Para você Eu trabalhei com o professor Beto durante Quatro a cinco meses E dentro do trabalho A gente teve o convívio De profissional mesmo A gente não teve Aquele negócio De sentar Para bater um papo De um dia Se encontrar em algum lugar A gente não teve Esse contato Mas é um cara Que eu guardo perfil Porque é um cara Que tem que tirar O máximo Espremer o máximo Do suco da laranja Entendeu? Então o máximo Que eu tenho Ele de um suco Que era a comissão dele Os caras rasgavam O que faltava O que a gente tinha Para dar Os caras davam Como pessoa Hoje eu fico feliz Para caramba É um cara Que todo dia Pode falhar Qualquer coisa Mas uma mensagem De incentivo Ele manda Durante muito tempo É um cara vencedor Eu acho que Quem quiser jogar Amador hoje E quer ser campeão Tem que ir com ele mesmo Tem que ir com o John Zucker Tem que ir com esses caras Porque os caras São os Certo Qual o seu time Assim de coração Que realmente Você fala Sou torcedor Rapaz Eu na verdade Eu sou botafoguense Mas eu vou estudar Assistindo o Flamengo Que para mim Ver o Flamengo Jogar para mim É fazer faculdade Hoje em dia É um time A ser seguido Que praticamente É só botafoguense Mas não perca o jogo Do Flamengo Porque eu preciso estudar E vendo o Flamengo Jogar Você aprende muito Só em ver aqueles caras A motivação É lá em cima Em alto nível E o O obedecimento Tático dele Com o Jorge de Jesus É uma coisa impressionante Hoje em dia Os caras Praticamente Sabem onde um O outro E dificilmente Tem time no Brasil Para ganhar do Flamengo Se continuar O jeito que Os caras Olha a cabaninha Flamengo Flamengo Ele sabe Eu sou botafoguense Já está zoando Eu vou aprender com quem Tem que aprender Vênus o melhor Jogar Com certeza Tem que Ser com Você tem 11 jogadores Bom Se vira Bota os outros Para jogar Esse cara falando É isso mesmo Oi E o Bahia Não se lembra Do primeiro jogo Como profissional Rogério Passar aqui Para mandar um abraço Para o meu professor John Sul Que está na live Um dos melhores Profissionais Que eu trabalhei Acredito que Não sou eu Como todos Os lados De Itamarajú Tenho o mesmo pensamento Abraço Professor John Sul John Sul Que está fechado Com o Barcelona Também Aí o homem De confiança Do homem Vamos Em breve Também Vou conversar Com ele Para a gente Marcar uma live Para a gente Conversar também Aí você Falou Aí você Falou com o cara Olha o Mar Falando aí Aí mais gente boa Aí é meu parceiro Então Como você perguntou Irmão O primeiro jogo Meu foi Poções E Juazeirense Se não me engano Na época 2005 Foi 2006 Né A gente Por quatro Os caras Tá Murilo aí Mandando abraço Aí Pra John Sul E aí E aí Você Já teve alguma chance De jogar no Bahia Ou Vitória São os maiores times Aqui do estado Não 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 Acho que o Bahia E Vitória Tem essa máxima De não oportunizar Jogadores da região Por isso Não Eu não tive essa oportunidade Não Acho que já Pensei de algumas peneiras Quando era mais jovem Mas eu não tive essa oportunidade ainda O que você acha dos campeonatos amadores Pra sua cidade Sempre um amador Aqui em Léo Não podemos ter um amador Por causa do estádio Mas aí em Uruçul Que tem uns campeonatos bons Pra eu assistir Itabuna também Queria falar Um pouco assim Da oportunidade De surgir os novos jogadores Também Nesses campeonatos Amadores Rapaz Na verdade Vou ser sincero Hoje Na verdade Muito atleta Viva de amador Porque realmente Existe um negócio Chamado Futebol municipal O Uruçul Que é onde eu moro Sempre foi respeitado demais Lógico que a qualidade Deu uma caída um pouco Sou sincero em dizer A qualidade caiu Porque o pessoal Agora ficou esse negócio De Vamos oportunizar Os garotos da cidade Só pode ir três de fora Aí você pega Essa arma de moleque Aqui da minha cidade Sexta, sábado, domingo O moleque Estão tudo comendo água Bebo Moleque com 17, 18 anos Tudo comendo água Você vai oportunizar Esses meninos pra quê? Se eles mesmos não querem nada Mais Ilhéus Itabuna Baitaba Valença Sempre foi um celeiro de craques Vindo do campeonato amador É por isso que tem Um termo municipal forte Hoje na região Você acompanha assim O futebol europeu? Rapaz, eu vou ser sincero Acho que sou o único jogador Que gosta de assistir Campeonato Nordestino Copa Nordeste Eu não sou muito fã Do europeu não Sou mais nordestino mesmo É igual ao meu Quando eu tô em casa Às vezes eu Fico procurando Jogo que nem Intermunicipal mesmo Todo domingo Eu assistia dois jogos Por domingo Tipo assim Ficava com celular Nenhum Canal no Youtube E com computador no outro Porque Eu também gosto de assistir O futebol Amado muito O futebol nordestino A Copa Paulista Eu acompanho muito também Onde são celeiro de craques Eu particularmente Como eu te falei Eu tô jogando Santa Cruz Recife Eu gosto de assistir Remy Pai Sandu Eu gosto de assistir Entendeu? Eu gosto de assistir Um exemplo Treze De Campina Grande Com Com fã de tal Eu gosto de futebol Nordestino Sempre gostei Sempre foi minha raiz Eu não sou muito fã Do futebol Europeu não A coisa mais rara No mundo É você ver o Pará Pra assistir Certo Você Tem quantos gols Como um profissional? Dá pra contar nos dedos Se o cabo você lembra Claro que lembra Foram poucos Pouco gol Porque apesar que volante Não é de fazer muitos gols O meu dá pra contar nos dedos Só de pênalti Eu acho que eu tenho uns dez Só pênalti 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 Devo ter na vida toda Uns quinze gols No máximo Não deve passar disso não Com certeza Mas mesmo assim Uma carreira vitoriosa Graças a Deus Sou muito feliz Vou te falar pra você Se sou um cara Que eu sou realizado Dentro do futebol Sou eu Porque muita gente Já fala logo em riqueza Tá rico Não Eu consegui um respeito Massa Dentro do futebol Sou conhecido Onde eu vou Acho que pra mim O respeito que eu tenho Dentro do futebol Acho que eu não tenho dinheiro Que pague Então pra mim Eu acho que minha carreira Foi uma carreira De muita vitória Porque eu não conto Minha carreira com dinheiro No bolso Uma pergunta Que eu fiz do pastor E sempre eu faço Na minha live Você tipo assim Apoiaria uma liga do interior Ou acha que a federação Deve continuar Realmente com seus campeonatos Rapaz Eu acho que uma liga do interior Uma liga do interior É complicado se montar Com certeza Eu acho que a federação A federação baiana Tem que estar na frente Porque é órgão máximo Entendeu Eu acho que seria muito bom Mas você sabe Que não funciona assim Você vai unir duas ligas Ilhéus e Itaguna Vão se dar bem Não vão Dificilmente Não vai Você vai unir Bahia e Vitória Não vai se dar bem Então eu acho que sim Tem que ter o órgão máximo Que a federação baiana Lógico Que tem que melhorar Em alguns aspectos É uma ajuda financeira Para os clubes Eu acho que seria De bom agrado É a melhoria Mas eu acho que Tem que continuar Na mão da federação baiana Não sou a favor Da liga não Com certeza Você já passou Por quantos clubes profissionais Durante sua carreira Rapaz Eu acredito que Na faixa de uns Dezoito a vinte clubes Aqui na Bahia No Nordeste Ou já jogou No Sul do País Algumas Não Sul do País não Joguei aqui na Bahia Uns seis ou oito clubes Acho que no Espírito Santo Joguei quase em todos Os clubes de lá Joguei em São Paulo Joguei em Sergipe Em dois ou três clubes lá Em Sergipe Joguei em Sergipe Joguei Freio Paulistano E Itabaiana Em São Paulo Joguei Botafogo E Ribeirão Preto Aqui na Bahia Joguei Fluminense Bahia de Feira Colo a Colo Poções Atlanta Acho que cinco ou seis clubes Mas eu joguei muito tempo Mesmo no futebol Do Espírito Santo Você lembra De alguns jogos O povo fala muito Do Espírito Santo Alguns amigos Falam até de você De Gilbaiano Gilbaiano Todo mundo Que Fala de você Sempre fala de você De um exemplo Como jogador Sempre um exemplo A ser seguido Se cuida Na hora de falar Sério Fala Na hora de cobrar Cova Na hora de brincar Também brinca Mas sempre aquele jogador Firme Sabe a hora certa Sabe a hora certa Para tudo Com certeza Verdade Você tem momento De tristeza Você compartilha Você tem um momento De estresse Você compartilha Você tem um momento De alegria Você compartilha Com todo mundo Você tem um momento De fúria Alguém também Tem um momento Ruim Tem um dia ruim A gente tem um jogo Ruim Compartilha Eu acho que A gente quando está Num grupo De 25 jogadores A gente consegue Pegar o estresse Do outro A alegria Do outro E você sabe Que ser líder É complicado Meu irmão O segredo De ser líder É você não Agradar a todos Eu procurei muito Viver dessa forma Eu acho que Ser líder É muito complicado Hoje em dia Como foi jogar Do lado De Java Que é um grande amigo Meu também Particularmente E Michael São dois zagueiros Que deram certo Em Tamaraju Você tem falado Eles são As pessoas Que eu conheço Java na verdade Eu falo Para ele Java na verdade Eu falo Com ele direto Java era Para estar rico Jogando futebol Java hoje Se ele tivesse Se ele tivesse Um exemplo Assim Como eu vou falar Que é meu parceiro É meu compadre Mas é meio Preguiçoso Para treinar Se ele tivesse Aquela tesão De treinamento Java é nível De série A Do futebol brasileiro E você falou De Michael Para mim É um jogador Mais valente Que eu trabalhei Até hoje Um cara Que tem um espírito De ser vitorioso Muita gente fala Que o Michael Que é problemático Eu trabalhei com ele Eu não vi nada disso Eu vi um cara Bom de grupo Eu gosto dele Para mim Foi uma dupla De zaga Que daria certo Jogando comigo Durante 10 anos Fácil Com certeza São Grandes jogadores Eu mesmo lembro Um jogo De Flamengo De Guanambi E Vitória Java parou Neto Baiano E Neto Baiano Estava no auge Não deixou Neto Baiano Andar para jogo Em campo nenhum Parou Neto Baiano Ele é acima da média Tecnicamente Java é acima da média Se ele ficar Fisicamente 100% Tecnicamente Não tem zagueiro Que nem ele Não Com certeza Um grande jogador Meu Até ele queria Treinar mais O que atrapalha Hoje É a Ilhéus Não ter um futebol De campo Diariamente Se tivesse aí Os campos Se tivesse Campeonato Amador Porque a Ilhéus Hoje todo mundo É mais areia Futebol Infelizmente O futebol De Ilhéus Acabou É que O ano que vem Com o Fai em Deus Isso vai mudar Porque Particularmente Eu converso sempre Com o presidente Da liga Quincas E O administrativo Veloso Estamos fazendo Um campeonato Que vai ter O Amador O Interbairro O Ruralzão O Feminino Um projeto Que estamos fazendo Para o ano que vem Ter Futebol O ano inteiro Porque Está parado Ela tem dois anos Que ele é o futebol Praticamente Tem um campeonato Que tem direto Que César faz Aqui no São José Lá de Joerana Também No Iguape Maliquito Faz algum Mas se não fosse isso O futebol de Ilhéus Estava parado Tem que ter O campeonato principal Que é feito No estádio Hoje Você pode ter Vários campeonatos Mas o campeonato Matrix mesmo Tem que ser No estádio Esse é o campeonato De Ilhéus Que eu sempre joguei É o campeonato Que você leva A torcida Tem que ser No estádio Um abraço Para a Dayara Para o Diego Meu vice-presidente Aí que também Esse dia eu conversando Com ele Quando eu falei Que eu ia fazer Uma live Com o Gil Baiana Rapaz Gil Baiana É meu amigo Eu falei É eu nem sabia Porque ele Falei É É um campeonato No futebol Ele conhece muito bem É Diego Ferreira Que entrou agora também É um cara Que falou muito bem De você Mariquita Diego Ferreira Mandar um abraço É na verdade A gente tem muitos amigos Você falou Mariquita Foi Mariquita Que falou Do Iguape É que é um cara Que ajuda muito aqui Que faz os campeonatos Foi Mariquita Que você falou O vice Não O vice-presidente É Diego Ferreira Lá de Banco do Pedro Só que ele jogou Muita bola Em Ouro Sul Que ele sempre fala De você Mariquita É meu amigo Tem 15 anos Para mim Para mim Foi um dos grandes Jogadores amadores Com certeza Eu também Jogei com ele Diego Não sabe Para ele Mariquita Na verdade Meu irmão Grande amigo Que eu tenho Tem mais de 15 anos Para mim Na época Foi um dos melhores Jogadores Que eu ouvi jogar De Lerros Mariquita Com certeza Ondeado Saiu de Lerros 10 para as 5 Da manhã Para bater Essa bola Diego falando Grande Gil Parceiro do Parma Em Banco do Pedro É É Joguei muito Rapaz Banco do Pedro Eu devo ter jogado Uns 10 anos Ali no Banco do Pedro Com certeza Tem outra pergunta Aqui também Como você vê O projeto Que eu estou montando Para o futebol Aqui da região Meu irmão Vou te falar Para você Eu espero Que as pessoas Que estejam Vendo o seu projeto Entre com ajuda Financeira Entre com patrocínio Porque você sabe Que fazer futebol É complicado É complicado Mas as pessoas Tem que abraçar Você sozinho Você não vai conseguir Fazer as coisas não Com certeza Então se as pessoas De Lerros Realmente querem O que Pretendem Uma melhoria Eu acho que seria Hora certa De juntar empresários Pessoas aí Com certeza Que é ter a cara Botar a cara Para bater E montar um projeto Aosado desse Porque mesmo Inicialmente Antes dessa pandemia Estava com Sub-17 Estava com Sub-17 Sub-15 Sempre treinando Lembrando que Os campeonatos Que disputamos Sub-17 Sub-15 Sempre disputa Uma categoria Acima O Sub-15 É disputa Sub-17 E o Sub-17 É disputa Sub-20 Nesse Sub-15 Chegamos em duas finais Contra o Sub-17 Perdemos nos pênaltis Também foi um orgulho Porque jogando Uma categoria abaixo Com vários jogadores De 14 anos 13 Já para ir treinar Porque eu pretendo Quando começar realmente Disputar os baianos De categorias Para ter um time forte Não só entrar Para participar Isso é bom Isso é bom Porque você já coloca O jogador sempre Com certeza É, meu irmão E aqui tem muitos Jogadores bons De Banco do Pedro Eu acho que você Deve até conhecer O filho de Lucas O jogador bom Que tem aqui Tem Tem o filho de Lucas Porque na verdade É um trabalho Que você é minucioso Com certeza De Banco do Pedro Um dos melhores Jogadores da região Na idade Com certeza Joga muito Moleque ali Muito bom mesmo Um abraço Para o Pastor Márcio Que entrou agora Olha, falando que você É o melhor Volante do Norte e Nordeste Pastor Márcio Eu conheço o Felipe Não o Pastor Márcio É Pastor Márcio Meu irmão Os caras falando Jogo no time ruim Nessa Copa Verão Pastor Márcio Pastor Márcio É um time grande Rapaz Fala, meu diretor Qualidade Com certeza Passa o Márcio É o homem do futebol Da Bahia Aí Quer subir o time Chama esse homem aí É mesmo Uma pergunta Que mandaram fazer Aqui O Gil Entre os campeonatos Que você disputou No distrito O clássico Cruzeiro e Parma Em Banco do Pedro Que foi assim A internet está falhando Problema minha Aí O treinador Beto Oliveira Entrou aí também Fazer aqui a pergunta Que o Diego fez Qual foi Entre os clássicos Do futebol madrugado Que você disputou O Cruzeiro E Parma De Banco do Pedro Ficou na lembrança Deu para ouvir aí Repete de novo aí Que não deu para eu entender nada Entre o clássico Do futebol amador Que você jogou Parma E Cruzeiro De Banco do Pedro Ficou marcado Eu nasci E me criei Jogando naquele campo Ali eu devo ter Uns 15 campeonatos Que eu jogo ali Já joguei Já joguei Contra o Parma Contra o Cruzeiro A favor Eu joguei Contra o Diego Muito tempo lá Esse ano A gente foi campeão Lá pelo São Paulo Assim quando acabou Em termos de pau Então eu acho Que o Banco do Pedro Para mim É minha segunda casa Joguei a vida toda ali Um campeonato raiz É para quem tem coragem De jogar ali O pau quebra Já joguei também Um campeonato ali Pelo time aqui Da Vendiz Esperança Saímos na semifinal Tipo assim O time estava bem Estava invicto Só que Que nem falou A coisa do futebol Achamos que Íamos passar para a final Porque teoricamente O time que a gente pegou Era mais fraco Mas dentro de campo Mostrou a diferença E ganhou o jogo Lá em Banco do Pedro Ali é complicado jogar Rogério Só tem fera Na sua live aí Pastor Márcio Tem fera Do futebol aí Com certeza Só para a galera Que está entrando aí Oi Pronto a clave A melhorou mais Está dando para ouvir aí Gilberto Direito Está me ouvindo Estou Estou ouvindo tranquilo Ué Minha internet É a sua Que está falhando demais Está mesmo Está cortando Sua internet Está cortando direto É que nem falou Já estamos chegando Eu estou falando para você Só tem fera Na sua live aí Com certeza Eu ouvi isso aí As caras entrando aí Mandando salve para você Agradecendo Por ter convidado A pessoa como você Para a live É pena que A internet agora Começou a travar mesmo Sua voz também Está cortando muito Um abraço É para o Carlos Júnior Que sempre me ajuda muito E aí um parceiro Oi Gil Está chegando Já 40 minutos De live Para também Não ficar Cansativo Suas considerações Finais Para a galera Que está entrando aí Agora ele saiu aqui Que ele caiu A internet dele Mas agora Que ele saiu um pouco Agradecer todo mundo aqui Que entrou Aqui na live Volta aqui o papo Com o Gil Baiano Com certeza Você é sempre Aguardando aqui Gil Baiano Pronto Está me ouvindo? Agora estou Repete Que eu não ouvi nada Que caiu Falando aqui Que a galera Está falando De ter Agradecendo Por ter convidado você Para essa live Falando para a gente Fazer outras Também Gostou do que você falou Do futebol amador Do profissional Falando Que torce muito Para um dia Você estar na diretoria Da ACN Eu falei Quem sabe Tudo a possibilidade Eu que agradeço Meu irmão Eu agradeço Também a todos Que tiraram um tempinho Para participar Da live da gente E eu quero te parabenizar Quero te parabenizar Pela iniciativa Eles estão certos Faça sempre uma live Convide Essas feras Pastor Márcio Beto John Suc Convide essas pessoas Que são pessoas Esclarecedoras A próxima semana Eu vou fazer com o Monique Que é do marketing Do Barcelona Isso Faça mesmo É bom Para trazer esclarecimento Para o futebol John Suc Professor Beto Oliveira Traga Beto Oliveira Leve o John Suc Entendeu Pastor Márcio Hélio do Nascimento Essas feras Você tem que trazer As pessoas Estão atualizadas Com certeza Tentar ainda Segunda-feira É certo Com o Monique Mas eu vou tentar Fazer uma Quinta ou sexta Com Professor Beto Oliveira Vou até conversar Com ele Para tentar Conversa Professor Beto É um cara Esclarecedor E eu vou fazer De tudo Para poder assistir Essa live Sui dele Com certeza É um Professor Que com Pouco recurso Pode fazer um time Muito forte Não já vê ele montar Na verdade Você tendo ele Você pode ter certeza O time Que tiver ele Muitos jogadores Vai através dele Com certeza O trabalho é sério Eu meio que tenho Algum que falou Que eu não posso Citar nomes aqui Porque não autorizaram Se realmente Ele fechar com Colo-Colo Vai pro Colo-Colo Por causa dele Não Mas isso aí Não é só Essa pessoa Que te falou Muitos jogadores Vão através Do treinador Com certeza Quem não vai querer Seguir um cara Que tem uma carreira Vitoriosa Acho que Dificilmente Alguém não vai Querer ir Fazer a ponte Isso aí Tranquilo Com o Professor Beto Gil Faz com certeza Ele quer fazer Com o Brauna É É Brauna Com certeza Vamos marcar uma Com ele aí Pra gente conversar Com o número aqui Com certeza Vou convidar ele Mesmo pra fazer É só se me falar Que eu tô no meu dele Eu lhe passo Com certeza Eu lembro aí Ah Pra falar Suas considerações finais Estamos chegando Já quase uma hora De live Rogério Meu irmão Primeiro eu queria Te agradecer Pelo convite Nesse momento Que a gente tá vivendo É sempre bom Eu tava falando De futebol Quero também Te parabenizar Pela tua iniciativa De montar Esse clube aí Parabéns mesmo E que Deus possa Abençoar Que eu dê tudo certo Pra esporte clube O maior jamado Esse ano Amém Com certeza A base também Vamos ter o futebol feminino Porque não pode faltar Vejo muito pouco Incentivo Pro futebol feminino Vai voltar nessa luta E com certeza Eu vou conseguir Botar o futebol feminino Vai Só colocar Deus na frente Colocar Deus na frente Não dá errado não Porque sem ele Não somos nada Então talvez Mandar um salve Pessoal de Itabuna Ah é Tô torcida Léo Cordier Carlos Estão aí na live Entrando Um grande incentivador Pra começar a minha live Foi Léo Cordier Da torcida jovem Itabuna Um grande amigo Conhecido futebol Com certeza Ele sempre ficava falando Cobrando Não vai fazer a live Do Jorge Amado Não vai fazer Não vai falar Calma As primeiras Eu fiquei ainda Meio assim Mas agora Depois eu costumo fazer Depois que vai pegando O jeito Vai embora Agora convida A senhora mesmo Convida os caras Pra estar esclarecendo Com certeza Eu quero agradecer A você Por participar Do nossa live Confere em Deus Em breve Vamos fazer outra Para um bate-papo Mas só tenho a agradecer Por hoje Conversar com a pessoa Que é muito conhecida Na Bahia Que todos tem respeito E na live inteira A galera Agradecendo Obrigado mesmo A gente agradece Primeiro a Deus Né meu irmão E a todos aí Que tiraram um tempinho Pra poder estar Falando um pouco Com a gente aí Que Deus possa abençoar A vida de cada um De nós aí E que Deus possa abençoar O retorno desse futebol aí Que a gente possa Voltar a trabalhar Em nome de Jesus Eu acredito Que não vai demorar Muito não Então a você Meu irmão Muito obrigado Que Deus continue abençoando Obrigado mesmo Por participar também Da live Valeu amigo Obrigado aí Até a próxima Deus abençoe E abraça a todos Fica com Deus Tamo junto Amém É isso aí Tchau Tchau Diretora de marketing Galera que vocês Galera que vocês que não conhecem Nossa camisa Número 3 A daqui A daqui vai ser de viagem Que a gente tem a marca da TV Essa daqui É a número 2 E essa que eu tô vestida Aqui é a número 1 O negócio aí é já chamado Mas aí só tenho a agradecer a vocês Por acompanhar Rapaz Previsão Quando o futebol Volta aqui Não só em Nileu Na Bahia Acho difícil Por enquanto Até a primeira divisão Tá difícil voltar Imagina em segunda O futebol amador Particularmente Previsão nenhuma É pois Tem futebol amador Mas pra voltar realmente O campeonato amador Campeonato feito pela FBF Ou organizado É um pouco difícil Mas espero que volte logo O Copão mesmo parou Felizmente Eu acho que esse ano Não vai ter mais Copão Onde até aqui Solidariedade Que teve duas pessoas Que faleceram Que era no Copão Do Malhada aí Que era o presidente Do São Caetano Que me passou o nome agora também E o presidente do Vilela Felizmente Partiu dessa vida Mas tudo Deus sabe o que faz O campeonato do Vilela Não tem informação nenhuma Também não De quando volta É Com certeza Bate muita saudade mesmo Do futebol Mas vamos ver Esperar que Passe essa pandemia Logo Para que volte Todos os campeonatos Porque particularmente Eu gosto muito Do futebol amador também E no mais aqui Agradecer a galera E até a próxima live Agradecer a todos Obrigado Obrigado aí Obrigado Obrigado Obrigado